Estava eu numa linda e bela sexta-feira. Quem não gosta de sexta-feira? Voltando da escola, meus pais me chamaram. Filha, vem aqui que queramos falar com você! Na hora, já pensei que ia perder tudo. Celular, tablet, TV, Netflix... Netflix? O que eu ia fazer no meu sábado sem aquela cobertinha, meu refrigerante, minha pipoquinha, minhas séries e meus filmes? E, principalmente, iria perder o slime. Ai, mas o slime é tão gostoso, bom de apertar, esticar... E o barulhinho? Mas minha mãe odeia. Quando eu chego perto dela com o slime, ela grita... Filha, tira isso de perto de mim! Eu não quero que isso grude em nada, em nada! Aí eu pensei que eu ia perder. Respirei fundo... E fui lá. Mãe, pai, o que foi? Parabéns! Quando eles falaram parabéns, eu pensei... Oi, tudo bom? Tudo bem contigo? Parabéns! Você tirou 10 na prova de ciências! Ah, então era isso! Então eu vou lá pro meu quarto, assistir um Netflix e mexer no meu slime. Tchau! Tchau!